Vai! Vai lá, mãe, agora! Vai, Ricardo, sobe lá! Eu quero! Vamos! Vamos, Ricardo! Vai, dona Maria! Vamos, Ricardo! Por que não subiu por aqui, Ricardo? Hurry up! Hold on! Vamos, vamos, vamos! Vai, Rodrigo! Rápido, rápido, que vai acabar a bateria da máquina! Vai, Rodrigo! Eu vou! Vem aí, Rodrigo! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado! Vai, você, eu não sei se eu não te filmar!